Gente, é muita caixa! Pelo amor de Deus! Não vai aparecer nem meu corpo nesse episódio aqui. Vai ser só a cabeça. Pelo amor de Deus, gente. Pelo menos essa caixa fosse alguma pra mim, né? Eu queria muito agradecer a vocês por esses recebidos, cara. Eu tô muito feliz. Obrigada mesmo, cara. Eu tô muito emocionada que o amor de vocês se transformou não só em uma, em duas, mas em centenas de caixas. Obrigada, Brasil. Eu amei. Que lindo, chubiruba. Se eu entrar numa dessas caixas, você vai me amar assim também, desse jeito? Depende do que também estiver dentro da caixa. Não, isso aí eu não posso revelar, tá? Depois que eu virei carteiro, eu prometi cumprir com fidelidade a confidencialidade das encomendas daqui, tá? Ah, então, antes de ser carteiro, você era infiel? Exatamente. Não, não, não. Não, não. Outra coisa. Nada disso. Tá, vamos me ajudar a abrir essas caixas? Eu não posso, chubiruba. Eu já falei. Eu prometi que eu vou cuidar dessas caixas, eu vou proteger essas caixas até a minha morte. Mesmo que pra isso eu tenha que morrer. Ai, amor. Eu sei que você tá arrasando no seu trabalho. Ai, Lu, eu tô super orgulhosa de você. Ai, eu fiquei pensando assim, que de repente, se você abrisse as caixas e soubesse o que tem dentro delas, você ia poder cuidar melhor do material. Ah, até que olhando por esse ângulo, até que não é uma má ideia, né? Mas agora deixa eu olhar por outro ângulo. Também é. Gostei. Pode ser. Então vamos fazer o seguinte, a gente abre essas caixas, olha o que tem dentro e depois fecha, tá? Claro, imagina se eu for pegar um negócio pra mim, usufruir de uma coisa que não é minha. Entendeu? Então pega aí as ferramentas do carteiro. Que ferramentas? Ué, a Reginell não falou que o carteiro anda com ferramentas? Não. Isso é o básico, até eu sei isso. E eu não tenho? Não, mas vamos dar um jeito nisso. Olha só, você vai lá nos correios, reivindica as suas ferramentas, tá? E eu não conto pra ninguém que você estava despreparado. Sem ferramentas é um segredo nosso. Você promete, chubiruma? Prometo. Tá bom, então vou lá na agência correndo. Tá bom. Chubiruma, você é muito boa pra mim. Vai logo. Valeu. Gente, obrigada. Eu tô muito feliz com todos esses recebidos. E agora, ó... Vamos abrir aqui a primeira caixa. Maravilhosa. Aqui. Super fácil de abrir. Cara, eu adorei. Vai ser muito valioso, assim, pra mim, depois que eu casar com o Maicon, essa coisa recatada do lar. Obrigada, tá, gente? Só que não, né? Ai, essa foi a melhor ideia que eu tive em anos. Além de pagar as contas da pensão, acho que ainda vai sobrar umzinho pra mim. Correta. Que história é essa de ganhar umzinho? Hã? Você quer me matar? Não sei. Vamos ver. Depende. Me fala. O que você tá fazendo? Pra que isso? Eu estou ensaiando pro meu choco. Vai ser uma coisa assim, saindo do armário, fora da caixa. Entendeu? Mas não muda de assunto, não. Que papo é esse? O quê? De umzinho? É, de umzinho. Umzinho? Ah, eu não sei o que você tá falando. Porque a Prima Jô tá no retiro espiritual e eu não sei onde ela guarda. Não se faz de sonsa que eu ouvi tudo que você tava falando. Ah, bom. Então, é que eu consegui, com esse negócio, juntar um dinheirinho pra pagar as contas, né, da pensão e eu achava que talvez se sobrasse eu poderia fazer umas comprinhas pra mim, porque ninguém é de ferro. Não. Não vai fazer comprinhas, não. Antes vai me pagar o que deve. Ah, mas não sobrou umzinho pra mim. Ai, sabe, eu acho que eu vou ter que fazer que nem a Prima Jô e fazer quentinha pra vender. Ah, tá. No seu caso, gororoba, né? O que que é? Você tá insinuando que a minha comida é uma merda? Não. Só tô falando que você tinha que vender uma coisa de valor, assim, maior, pra você ter a cué pra me pagar. Ah, que ideia genial. Oh, that's it. So marvelous. So scandal. Agora só falta achar uma coisa de valor pra vender. Chega ali pra ganhar. Vamos amadurecer essa ideia? Uhum. Então vem, amor. Sócios. Sócios. Ai, eu tenho... Rola de porcentagem.